uma hora de oficina né então a bola da vez agora vai ser o fiesta depois a gente vai lá corre finaliza o vectra e corre e finaliza bmw325 regindo meu amigo sabino né então vamos lá que que eu fiz aqui no fiesta olha só comecei a limpar os freios traseiros eu quero mostrar o lado que eu já limpei e o lado que eu ainda não limpei o lado que já está limpo vocês olhem aí como ficou show né agora eu vou lubrificar alguns pontos que são móveis vou ajustar o freio com tambor e já vou trocar os prisioneiros de roda também e neste lado aqui onde a gente não limpou ainda olha aí que legal né e tá escuro isso aqui espera aí deixa eu clarear essa imagem pronto imagem clareada olha aí é isso aí olha que loucura hein fazer o que bom vamos lá vamos limpar isso aqui para deixar igual o outro lado aí é isso aí galera tudo bem com vocês agora que a gente vai fazer o seguinte vai começar a trocar aqui e isso esses parafusos ó aqui já tem dois quebrados ó dois bem quebrados ali estão vendo aí né que tem dois quebrados pegar aqui mais de ladinho desse lado aqui dá para ver melhor ó esse que já tava quebrados que já chegou aqui quebrou não tirar esses dois estão ruim então a gente vai trocar todos dois parafusos do mesmo forma que a gente fez aqui ó ó ó tá vendo aí é isso aí tá com desengripante porque a gente lava tudo mas ó agora tá tudo certo ó o desengripante no dedo é ruim mas beleza aqui já tá tudo certo a gente vai montar os outros e vamos trocar os traseiros dois também agora os parafusos todos trocados né olha coisa linda que ficou isso aqui e a gente vai começar a fazer agora já limpei tudo aqui retentor do volante vazando para caramba e agora a gente vai botar o retentor do volante mas ele tem aquele macetezinho né ele vem com isso aqui ó que você vai botou ali o retentor você vai empurrar o retentor e o espaçador você vai botar a polia vai trocar a polia vai arrebentar esse espaçador vai tirar de fora para a lateral tá feito o retentor novo aí do forte deixa eu fazer eu já mostro que fica no lado pronto ali é trocado né agora a gente vem aqui com a chavezinha tinhando e só vai arrebentando aqui isso aqui até tirar tudo fora e fica tudo numa boa bom deixa eu fazer isso aqui com as duas mãos que fica mais fácil aqui ó troquei aqui esse enrolamentinho ele chama 6203 que vai aqui para a gente poder botar correia tá realmente tá bem zoado o momento desse torno de 40 reais não precisa comprar o rolo inteiro tá bom então esse momento ele vai bem ali ó deixa eu ver se eu boto lá tá vendo lá ó ele vai bem nessa posição aqui ó vai a porquinha ali aqui eu já tirei o espaçador é só botar a correia nova aqui tá tudo certo tá tudo limpo a cana eu vou dar uma tinta nesse tambor ainda ó com todos os prisioneiros e português aqui ó como tem que ser e eu observar né o vazamento feio mesmo no retentor o cárter vaza um pouquinho é para tirar cárter e tirar câmbio já aproveita e faz embreagem então na próxima atenção que a gente já faz tudo a embreagem cárter tudo aí porque senão vai ficar muito oneroso neste momento beleza aqui vamos pegar aqui nesta parte aqui nós temos já o tambor de freio traseiro já tudo limpo a cana eu vou dar uma tinta nesse tambor ainda ó com todos os prisioneiros e porcas novas no lugar aqui a mesma coisa todos prisioneiros e porcas novas no lugar tudo certo lá na frente mesma coisa né tá tudo indo como deve ser a oficina tá suja pra cá 6 tá feia e aqui em cima a gente tem a peça ó a correia nova vai entrar aqui ó daico tá 6 pk 2240 que é o carro quando é completo aqui nós temos a parte de renda cabos de vela velas reservatório expansão de tampa de válvula a gente vai finalizar essa parte aqui vai baixar esse carro e vai começar a revisão de motor que é bico corpo bico corpo né vela o cabo é tampa de válvula e arrefecimento lembrando que o arrefecimento está bem sujo a gente vai fazer a limpeza dele bacana vai aditivar a proporção correta água desmineralizada mas pode sim abrir vazamentos tá e esses vazamentos não são garantia vazamentos desse modo é são problemas já pré existentes que a sujeira estava tampando então quando abrir o vazamento o cliente procura a oficina aqui de novo e a gente conserta o arrefecimento e cobre para esse serviço tá deixa eu virar minha câmera aí vai ter gente vai dizer assim ah mas a sua limpeza que furou lá e vazou água negativo a negligência da manutenção que fez esses problemas ok o que veio vazar água depois é o seguinte a ferrugem é sólida e ela está lá tampando aquele buraco tampando aquele buraco lá eu tiro aquela sujeira porque eu limpei eu tirei a sujeira aí a parede fina frágil não aguentou a pressão calor tudo e abriu abriu viu dá até um meme isso aí e vazou a culpa é minha ou de quem não cuidou eu fiz o meu trabalho de limpar aí se abrir um conserto e paga de novo é assim que funciona tudo que você negligencia você paga mais caro beleza sempre o importante como é que é prevenir e não remediar agora chegou a parte de trabalhar aqui em cima né a gente vai ver lá como é que está as coisas deixa eu dar um zoom ali vamos ver se a gente consegue dar um zoom no corpo e olha o estado desse corpo de borboleta aí nós né e aqui em cima olha aí galera olha o que tem aí dentro e olha o que tem aí dentro desse reservatório de freio coisa horrível demais aqui a gente vai trocar junta tampa de válvula a gente consegue focar lá só silicone não botaram junta nova né vamos trocar esse reservatório botar um novo fazer a limpeza aqui vamos tirar o bico lá vai trocar cabivela aqui e deu deu nossa coisa tá pronto já deixei drenando a parte do fluido de freio que dá uma nojeira a gente vai fazer o seguinte olha aí ah que nojo acharam que isso aqui é depósito de graça é bom a gente vai limpar tudo isso aí e tudo certo e esse corpo é o pai do seu cara o que que fazem isso os carrinhos tem jeito não bom bora dar uma geral aqui que tá tá tenebroso bom galera agora chegou nessa parte aqui ó a gente olha ali olha o tanto de silicone que tem em volta da tampa né o pessoal não quer trocar junto quer botar silicone mais nada aqui na mangueira vamos ver se a gente consegue focar lá na mangueira lá olha só o tanto de barro tem dinheiro deixa eu ver se eu pego ela olha só é barro mesmo tá não é mais nada a reservatório fluido de freio já tirei fora bicos eu já tirei fora bicos que eram pra ter sido limpos há seis meses atrás olha aí você realmente acha que esses bicos foram limpos há seis meses atrás mas nem morto né vamos ver o reservatório aqui cara isso aqui eu me espantei quando olhei lá dentro estão vendo aquilo lá dentro aquilo é barro terra terrugem olha só deixa eu ver se eu derrame aqui dentro eu vou pegar ó o tanto de sedimentos que tem lá dentro dá pra acreditar que roda assim né deixa aí você vai forte agora aqui na lavadora de peça a gente tá deixando aqui o reservatório de suíço freio bater com o produto direito o corpo já tá de molho aí o corpo mecânico não tem problema nenhum tá e é isso aí então agora é lavar essa tampa de válvula a essa tampa de válvula que também tem um idealzinho nela que tá porque aqui o pessoal tinha botado parafuso atravessado e fui até travar parafuso não estava apertando nem atuando semente ferrado com a rosca no cabeçote e nesse outro canto mesma coisa pessoal não sabe apertar parafuso atravessa lá em cavalo sem medo tem silicone aí vai vedar tá cheio de silicone aí vai vedar não precisa botar parafuso é o finest atravessado mesmo vai embora vai embora acho que é assim que trabalha né é louco bom trabalhar nesses bicos vou limpar essa tampa vou corrigir aquela silicone lá as roscas lá no carro vou terminar de lavar o reservatório de freio remontar tudo e eu já mostro vocês o resultado dos bicos vamos fazer aqui nosso teste né vamos pegar aqui início estrobo e vamos ver o que vai dar aí o papo peraí vou fechar aqui porque não deu boa vamos ver aqui início estrobo é isso aí tem uma leve desequalização já deu pra ver lembrando que os bicos estavam tão encardidos mas tão encardidos de sujeira que eu tive que primeiro lavar eles na máquina antes de botar aqui para não entupir a máquina de bico é complicado isso aí e é isso aí é o que vocês estão vendo aí o menor tem 65 66 67 e o maior 72 7 para 72 5 mililitros está ali na tolerância máxima de desequalização bora ultrassom e depois ver como é que fica bom agora vamos lá fazer um teste aqui spray ó bacana até esvaziar aqui vamos fazer aqui funções auto cheque início estrobo pressurizou vamos ver lá já deu pra ver que ficou igual ó 2 para nós Vamos ver agora, 60, 63, 60, 62. Bom, é uma desecualização? É, mas está abaixo de 5 mililitros e caiu de 70 mililitros para 60 mililitros. Então o carro vai funcionar, vai funcionar bem e vai até economizar combustível agora, porque não está injetando em excesso. Aqui a tampa já foi lavada, tudo, só bateu um ar nela. Já botei a junta nova aqui, tudo certo. Aqui no carro também já está tudo limpo, ok? Olha aí, não tem mais aquele tanto de silicone que tinha antes. Falta botar aqui o nosso, deixa eu ver como é que está o corpo, olha que está aqui, o corpo está aqui. Ó, o corpo já está bem mais limpo, tá? Isso aqui não é sujeira, é uma oxidação da borboleta. O corpo está bem oxidado, tá galera? O carro de maresia fica complicado. Deixa eu ver aqui quem está tocando. Só para deixar registrado como ficou os bicos. Está aqui as borrachinhas velhas, as telas, toda acabada, né? E aqui os bicos. Olha esse foco ali. Não está querendo focar no bico, né? Não quer focar só na volta. Olha aí, não quer focar estranho. Tá, agora focou. Olha aí. Uma telinha nova lá dentro. Beleza, turma? É isso aí. Bico 100%. Reservatório do fluido de freio limpo. Ó, naquele padrão delícia, né? Vocês olhem assim, parece que está meio escuro aqui, mas não. É só encardido mesmo, ó. Tá? Ó, ele está meio zoadinho, mas ó, está bem limpo aí por dentro. Ficou no padrão. Estava uma crosta muito forte, então ele acabou manchando, né? Mas aí, ficou no padrãozinho, né? Olha só. Não tem como deixar ele 100%, porque ele é muito vedado por dentro. Mas é isso aí. Só botar no lugar. Agora botar o nosso fluido de freio da Tirreno, que está aqui, ó. E sabudar lá no sangramento. Bom, carro quase todo montado. A gente já colocando aqui o fluido de freio novo. Olha a diferença disso aqui, né? Então, show de bola. Agora está faltando aqui, ó. Organizado, né? Está faltando o reservatório. E entrar essas velas aqui, ó. NGK Ford. Vamos ver ali se a gente consegue focar nelas. Focou. Olha ali, ó. NGK Ford. Velas originais aí para o carro. Show de bola. Olha como é que está aí o reservatório do fluido de freio. Zerinho. Está fazendo agora um enxague aí. O nosso tempo de arrefecimento. Tive que botar um reservatório novo para fazer a limpeza. O velho estava muito detonado. E aqui no chão, ó. Já está saindo, está sujeirado aí, né? Olha aí. Show de bola, né? Agora é só continuar fazendo os enxagos aqui. Até a água desse carro sair perfeita e limpa. Não é como se deve. Vou pegar uma laterinha aqui, ó. Nós temos as nossas lanternas. Nós estamos muito bem amparados aí. Vou mostrar aqui para vocês. Olha que coisa linda que ficou isso aí, hein? Só bota aqui na lateral aqui. Olha aí. Top demais. É isso aí, turma. Viu? Até uma festinha mais antiguinha, né? 2005, 2006, aí pode ser muito bem cuidado em qualquer tipo de oficina mecânica. Não precisa ficar segregando esse tipo de cliente, né? Então, aí. O festinho dono tem disposição de fazer a coisa certa, quer fazer a coisa certa, a gente está aqui para atender ele, né? Não para ficar aí recusando o serviço só porque o carro tem GNV, o carro não sei o quê. Cara, é só fazer. Se você não faz esse tipo de serviço, você é um covarde. Ou, às vezes, não sabe mexer com a coisa, né? Nem todo mundo aprendeu a trabalhar da forma raiz, né? É, a Nutelice hoje no YouTube está complicado, né? É, só uma troquinha de óleo, filtro, uma pastilhinha, um disco. Esses mecânicos de hoje em dia. É isso aí, turma. Continua batendo, a gente tirou bastante água já. Já está ali, ó. Quase limpo. Olha aqui. Olha a cor da água que está saindo, ó. Galera, tem muita sujeira aqui. Muita sujeira e vai sair mais ainda, beleza? Mas o carro já está ficando, ó, filezinho. Marcha lenta, ó, bacana. Tudo certo. Tem um problema de sonda. Vamos ter que trocar a sonda nesse caso aqui, que o GNV acaba com a sonda. Não tem problema. É só o dono na próxima antenção já trocar ela, né? Ah, Michael, por que não troca a sonda agora e fica igual? Ele roda a maioria no GNV. O GNV é regulado mecanicamente, não por sonda, não por tempo, não por nada. Então, dá pra rodar. Só vai ficar uma luz de injeção acesa lá no painel. Então, é isso aí. Terminar de fazer a limpeza aqui, pode botar a roda, regula o freio de mão ali. Só dar uma esticadinha no cabo, já era pro carro, ó. Tchau. Claro, que antes a gente vai tirar toda essa água e botar desmineralizado o conditivo. Olha aí, turma. O carro já funcionando muito bem, tudo bacana. Vou pegar essa lanterninha aí, ó. De novo, olha lá, bonito. Deixa eu ligar a outra parte da lanterna aqui. Olha aquele momento delícia, né? Não, vou botar embaixo dela. Deixa eu botar embaixo aqui. Olha aí. Que beleza, hein? Ha, 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 ha. Que bonito, cara. Ai, ai. Top demais, vai lá. Dá uma aceleradinha pra ver o ativo circular ali. Show de bola, hein? Vamos, carro pronto. Agora é só botar as rodas, botar ali no chão. E, ó, salvo o galho ali na estrada de novo. O carro tá pronto. Finalzinho. E é isso aí, galera. Fiesta entregue, todos os carros em andamento. Haku, consegui, ó. Consegui dar uma geral na oficina. Tá tudo limpo, tudo bonito. Qual é que é? Chique de bonito, nega? Mais ou menos. É mais ou menos isso? É, quase isso. Ó, a nega lá trabalhando também. A nega não parou um minuto hoje. Trabalhou bastante. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Porque senão vai ficar um vídeo longo pra caramba. No próximo vídeo vocês vão ver a finalização desse Vectra. E no outro vídeo a gente vai dar toda a atenção pra essa 325 aí do meu amigo Sabino. Mas o que eu quero mostrar aqui, eu quero agradecer o meu amigo Rodrigo. Meu novo amigo e cliente Rodrigo. Dono do Fiesta que veio do Rio de Janeiro. Ele me presentou aqui com umas coisinhas que eu precisava, ó. Um case pra fazer um HD externo. E memórias. Ele trouxe duas Corsair aí pro meu computador pra gente poder agilizar as nossas edições de vídeo. Então, Rodrigo, muito obrigado pela amizade, pela parceria. Pelos presentes, né? E obrigado por você ter saído lá do Rio de Janeiro e vindo até aqui. Então, galera, se você não viu... Qual o vídeo, nego? Qual o vídeo? É. A gente já fez Fiesta aqui, não fez? Fez. Eu vou achar o vídeo de Fiesta, eu vou colocar aqui. Vou colocar nosso último vídeo aqui embaixo. Nesta bolinha aqui, você vai se inscrever aqui no canal. Você vai comentar aqui embaixo o que você mais gostou, o que você não gostou desse vídeo. Compartilhe esse vídeo, ative as notificações, se inscreva. É nóis. Até os próximos vídeos.